Fala rapaziada, beleza, beleza turma boa da Nascimento Construção Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver mais um pequeno trabalho Prometo que o trabalho de hoje é bem curtinho, é só uma explicação para algumas pessoas No último vídeo das duas colunas, das duas pilastras que eu coloquei aqui Gerou tipo lá, umas perguntas e algumas dúvidas de algumas pessoas Por exemplo, o que é pilotis na obra? Pilotis, eu comentei em um vídeo, naquele vídeo lá que eu postei sobre pilotis Eu comentei lá no vídeo a respeito dessa coluna, dei as explicações, tudo certinho Como a engenharia pede a respeito dessa coluna aqui E a galera, algumas pessoas me fizeram pergunta o que era pilotis que não entendia Deixa eu tentar explicar para vocês aqui pessoal Pilotis é essa estrutura aqui, uma virga dessa daqui que a gente chama no linguará da construção E acredito que também na engenharia o nome científico a gente chama pilotis Você pode chegar e pesquisar aí no Google, dá um Google aí né E pesquisar o que é pilotis na obra, lá vai ter várias explicações a respeito disso aqui O pilotis você, um ambiente, por exemplo, você quer fazer um subterrâneo em uma casa Você sobe as colunas, as pilastras Quando chega na parte de cima, você coloca a virga baldrama E eu falei nesse vídeo aqui, quando eu estava concretando esta base Eu falei que eu ia levantar essa casa A parte de dentro, todas as colunas, eu ia levantar no pilotis né E algumas pessoas que não entendem de obra, que acompanham o nosso canal né A gente agradece sempre, obrigado por tudo E a gente tem que ter credibilidade né As pessoas fazem as perguntas e a gente tem que fazer um vídeo ou responder lá Eu respondi lá para duas pessoas que fizeram perguntas Mas eu vou estar explicando aqui no vídeo que fica bem mais claro Pilotis é uma coluna que a gente sobe ela sem alvenaria Encostado nela até a altura que você quiser Pilotis até a altura que você quiser subir ela E em seguida coloca a virga baldrama que é o radier E faz ela a casa em cima E você vai ter bastante espaço Embaixo né, você ir economia sobre tudo Já pensou aqui ó, eu ia fazer alvenaria nela todinha aqui Eu subindo só a coluna, eu estou com a mesma estrutura É, teve pessoas que procurou também Teve pessoas que procurou também lá Se eu ia fazer gaiola Pessoal, nesse vídeo aqui, quando eu mostrei que filmei Eu já estava com o concreto na grelha Na grelha que a gente chama, ou sapata É isso aqui, para ficar bem claro Porque tem muita gente que não assiste o vídeo O outro, aí chega nesse que a gente postou agora E comenta, a sapata é isso aqui ó A gente coloca, amarra o ferro nela E sobe nessa daqui ó, essa daqui é a sapata que a gente chama A gaiola é mais ou menos estilo essa daqui ó Só que ela é bem maior, mais grande É uma gaiola tipo fechada E você vem com a coluna, coloca no meio aqui ó Coloca no meio e desce ela E amarra aqui a gaiola Aí eu expliquei lá Que aqui na nossa região, aqui é um solo muito duro Seco, a gente não usa gaiola aqui Só gaiola, só em terreno mais aqueles manguezal Terrenão que tem muita lama Que não segura Aí a gente coloca mais a gaiola Para ela ficar um pilar bem robusto Bem grande Aí coloca a gaiola Aqui não, a gente usa essa sapata aqui Ela nesse estilo aqui, amarra E faz né E eu expliquei lá para meus seguidores E comentei que essa casa aqui Ela ia, a parte de dentro Ela ia levantar toda dessa forma Desse jeito aqui Inclusive já coloquei essa daqui ó Não está concretada ainda né Não está concretada Mas já está aqui ó Está no prumo, está no nível certinho Para mim concretar E concretei essa Que eu vou concretando aqui por dia uma ou duas E adiantando as outras coisas né Você chega para mim Você vai olhar, vai ver aqui ó Essa pedrinha aqui ó Aí vai dizer Nascimento por que Ou para que Tu colocou essa pedrazinha aqui né Essa pedra pessoal Eu coloco ela aqui Para dar uma ajudazinha Na aderência do concreto Quando a gente bota o concreto Quando eu desço o outro concreto Ela vai dar uma agarradazinha aqui Mas isso aqui é só detalhe viu Não tem muita necessidade De colocar isso aqui não Que eu coloquei não Mas quem quiser Pode colocar né Olha a pilazona aqui ó Concreto Cinco e cinco Igual a gente faz Cinco de pedra Cinco de areia Por um saco de cimento E o resultado fica Esse aqui A base embaixo Foi colocada Em média Vinte a vinte e cinco Centímetros de concreto né E esse buraco aqui Eu fiz a base Nele completo Tudo de concreto Igual vocês viram No outro vídeo aí né Tá explicado aí Para a galera aí Agradecer a vocês todos Aquele vídeo lá Foi um vídeo Muito bem visualizado né Gratidão aí A cada vocês Muita gente viu Só que chega Alguém Chega às vezes Outra pessoa E não viu né E faz as perguntas né Teve um rapaz Que falou Que estava fazendo Na casa dele né Pesquisou no meu canal E viu alguma coisa E procurou Em outros canais né Só que ele não viu Gaiola No meu canal Não tem pessoal O canal da gente É novo É menos de De dois anos né Eu já gravava Muitos vídeos Para Instagram Facebook Mas Não gravava para o Youtube Aí Você vai procurar Algumas coisas E não tem ainda né No meu canal Que eu não vou estar Saindo filmando As obras dos outros E mostrando Eu gosto de Filmar as minhas E dando as dicas E mostrando O que eu já tenho O que eu não Tenha no canal né E naquela dali Só explicando Eu não coloquei lá Mostrando a base A profundidade Do concreto Porque eu já tinha Colocado aqui Nessa dita obra Outro vídeo Anterior Por sinal Muito bem visualizado Também Eu mostrando Como era Que eu colocava A sapata A profundidade Calco Medida Falando tudo né Aí eu não ia falar No outro vídeo A mesma coisa viu Tchau e obrigado E o vídeo de hoje Está explicado aí O que é Pilotis Na obra O que é Pilotis Na obra Eu não sei explicar Bem explicado Com as palavras De engenheiro De arquiteto né De técnico E edificação né A gente é apenas Um simples Pedreiro né Que trabalha na área Já há bastante tempo Mas eu acredito Que vocês vão entender O meu linguará O meu jeitão Bruto Ignorante Com as palavras De falar né Que eu não sou Bem né Mas eu acredito Que dá pra vocês Entender viu Valeu Tchau E obrigado Obrigado